Boa tarde, senhoras e senhores deputados, servidores, assessores, público presente, imprensa, gostaria de registrar também a presença do doutor João Luiz Ferraz, doutor Marcelo Ivaristo, estão aqui presentes nossos membros do TJ, sejam sempre bem-vindos ao Poder Legislativo. Está reaberta a sessão, passa a ordem do dia. Regime de Urgência em Discussão Única, Projeto de Lei nº 1.833, de 2023, de Autoria do Poder Judiciário, mensagem nº 03, de 2023, que altera o dispositivo do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Rio de Janeiro e da Outras Providências, pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, de Servidores Públicos, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rodrigo Amorim. Deputado Luiz Paulo, por favor. Sr. Presidente, deputado Rodrigo Bacelar, Projeto de Lei nº 1.833, de 2023, que altera o dispositivo do Codigerge. O parecer, Sr. Presidente, na medida que a proposta não mexe em custas e, por via de consequência, também não mexe em taxas, ela é constitucional. Então, parecer pela constitucionalidade. Muito obrigado, deputado. Para emitir parecer pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, deputado Marcelo Dino. Deputado Júlio Rocha. Deputado Alain Lopes, por favor. Presidência, designa a Vossa Excelência para dar o parecer. Boa tarde, presidente. Acompanhe a CCJ. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, a mesma tese que essa Assembleia já exposa há muitos e muitos anos. Compete ao Tribunal de Justiça legislar sobre a sua organização própria. Não compete ao Tribunal de Justiça de maneira isolada legislar sobre tributos. Só com o respaldo do Executivo em ação conjunta ou com o do próprio Legislativo. No caso específico, a proposta apenas na organização administrativa altera o Código de Gerge que foi criado pelo próprio Tribunal de Justiça através da Resolução 5 de 97. Então, o meu voto no mérito é favorável, Sr. Presidente. Muito obrigado. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado André Correia. Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, senhoras e senhores. A presidência é a designa do meu querido amigo, deputado Tândio, para apresentar o parecer pela Comissão de Orçamento. Acompanhe o parecer da CCJ, presidente. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, Sr. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados que nos acompanham de forma presencial ou de forma remota. Vamos discutir o projeto de lei 1833 deste ano, de autoria do Poder Judiciário, mensagem 3 de 2023, que altera dispositivo do Codigérs. e com satisfação que tem aqui no plenário os dignos representantes do Tribunal de Justiça. Primeiro, eu tenho um sonho que já dura 20 anos, senhor desembargador, que o Tribunal de Justiça mande para essa casa o Código de Organização e das Divisões Judiciárias. Porque, desde a fusão, que está instituído pela Resolução 5 de 97, que é do órgão especial do Tribunal de Justiça, o que a gente chama de Codigérs, para não falar um nome tão grande. Olha, uma resolução. E todos os projetos de lei têm que modificar uma resolução. Isso, em tese, não respeita a pirâmide de Kelsen, que os senhores são doutores, e eu não, porque eu sou engenheiro. E por que que isso aconteceu? O que na fusão se legislou consoante determinação da Lei Complementar Federal por decreto-lei. E esta decisão do órgão especial passou a ter um caráter de lei. E muito mais ainda, quando veio a Constituição de 88, que no seu artigo, salvo de memória, 96, definiu que cabe ao Tribunal de Justiça legislar sob sua organização, isto é, ter a iniciativa para tal. Então, nós ficamos na nossa estrutura organizacional, nas nossas normas, nessa incongruência da gente estar fazendo lei para modificar uma resolução. E eu pedi para discutir para exatamente explicar, porque tem muitos parlamentares novos que devem estar evidentemente estranhando. Como é que um projeto de lei modifica uma resolução? Modifica por causa desse histórico. Dito isso, isso foi de debate no colher de líderes, por isso que eu fiz questão de dar o voto ali pela constitucionalidade dessa matéria, é de uma constitucionalidade transparente, porque está escrito na Constituição Federal, que cabe ao Tribunal de Justiça legislar sobre sua organização. Ponto. Nenhuma dúvida. Dois, compete pela Constituição Federal, única e exclusivamente, ao Poder Executivo e o Poder Legislativo legislarem sobre tributo. O governo Marcelo Alencar criou o fundo do Tribunal de Justiça e o governador Garotinho o regulamentou, criando um fundo especial do Tribunal de Justiça, que são as custas, emolumentos, etc, etc. O Tribunal de Justiça tem uma peculiaridade, o Tesouro banca a folha e o fundo, através das custas e emolumentos, banca o custeio. Essa é a regra expressa, textual. Bom, no governo Garotinho, quando se foi regulamentar, criar o fundo, o que foi engenhosidade do Tribunal de Justiça e do Poder Executivo, mandou uma mensagem para essa casa, assinada pelo desembargador Manes, não sei se o senhor já estava lá no Tribunal de Justiça, era o presidente do Tribunal de Justiça, estou falando de 1999, eu não estou falando do senhor do lado porque o senhor é muito mais novo, aparentemente, 1999. Então, o projeto de lei foi assinado pelo desembargador Manes, por quê? Organização do Judiciário e assinado pelo governador Garotinho, por quê? Legislar sob tributo. Então, com essas duas assinaturas, venceu-se a inconstitucionalidade. E não estou falando isso porque é desse projeto não, é porque é um outro que não está na pauta. E não está na pauta exatamente por causa dessa questão e dessa polêmica. Na época que o presidente do TJ era o desembargador Murta e o corredor era o desembargador Sveiter, o TJ mandou aqui para casa um projeto de lei que aumentava as custas de uma forma exponencial. O governador Sérgio Cabral não se miscuiu na matéria à época nem o presidente Pissiani. Ninguém queria entrar nesse barco e foi para a CCJ e eu fui ser o relator. E levantei a mesma questão e à época disse para o desembargador Murta que o meu voto seria pela inconstitucionalidade porque faltava uma assinatura ou do governador ou do presidente da Assembleia. E que naquela oportunidade eu como engenheiro ia derrotar desembargadores que não ficaria bem apesar da minha função aqui não é ser engenheiro é ser parlamentar. E o projeto para não ter problema nenhum foi retirado. mais tarde voltou isso a acontecer e o vício foi sanado porque o presidente da casa assinou. Com o doutor Henrique mais recentemente aconteceu o mesmo o vício foi sanado da mesma forma. Então eu estou historiando já não por causa desse projeto porque isso é relativamente simples é única e exclusivamente a organização do judiciário em Angra dos Reis é total competência. Eu produzi duas emendas porque também entendo que a técnica legislativa precisa estar presente em todos os projetos de leis. Um em relação a emenda está escrito assim altera dispositivo do código de organização. O código de organização tem mais de 100 artigos e uma meia dúzia de leis que os modificaram. A emenda correta seria dizer o seguinte e além dele não altera só dispositivo inclui dispositivos nós outros. Então a emenda correta seria dizer inclui dispositivos e altera o item 1 do artigo 98 da resolução OET RJ número 5 de 97 que é o Código de Gerja. Então você está pontuando que criou novos dispositivos e alterou um existente. Então foi uma emenda meramente redacional porque a emenda deve explicitar o que deseja o projeto. Já que nesse caso expertivo somente o artigo primeiro não conseguiria porque o artigo primeiro ele reestrutura os serviços extrajudiciais da comarca de Angra dos Reis. Então o projeto é meritório receberá o nosso voto favorável mas fiz duas emendas fazendo essas correções. Muito obrigado senhor presidente. Muito obrigado deputado Luiz Paulo. Não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu seis emendas e retorna às comissões técnicas. Anuncio em regime de urgência em discussão única projeto de lei número 1834 2023 de autoria do Poder Judiciário mensagem número 04 2023 que dispõe sobre o Fundo Especial do Tribunal de Justiça FETJ e da outras providências dependendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça de Orçamento Finanças Fiscalização Financeira e Controle para emitir parecer pela comissão de Constituição e Justiça deputado Rodrigo Amorim deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente projeto de lei 1834 de 2023 de autoria do Poder Judiciário mensagem 4 de 23 que dispõe sobre o Fundo Especial do Tribunal de Justiça e da outras providências mais uma vez o projeto apesar de estar alterando o Fundo Especial do Tribunal de Justiça ele não está entrando em nenhum aumento percentual de nenhuma alíquota está só na organização então o parecer é pela constitucionalidade com emendas pela constitucionalidade na CCJ somente com uma emenda porque as outras eu deixarei para fazê-las como já estou fazendo com emendas de plenário e explicarei na discussão da matéria mas pela CCJ eu estou modificando o artigo oitavo retirando o termo revoga-se as disposições e contrários a lei complementar federal que rege a disciplina dos projetos de lei quando a gente quer revogar alguma disposição tem que explicitar que dispositivo nós estamos revogando não pode ter revogação genérica então é constitucionalidade com emenda ao artigo oitavo parecer pela CCJ para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle deputado vinícius cozolino por favor senhor presidente favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça muito obrigado deputado cozolino com os pareceres emitidos em discussão para discutir deputado Luiz Paulo senhor presidente antes da fala deputado Luiz Paulo a excelência me permite só uma questão de ordem na verdade esclarecimento pela CCJ na realidade são duas observações uma é a questão de mencionar os dispositivos no código que estão sendo alterados uma questão de técnica legislativa que precisa ser ajustada e a outra questão é a revogação genérica uma matéria que já vem superada pelo próprio judiciário e a gente tem tido o entendimento da CCJ de não permitir revogação genérica mas apontar os itens que estão sendo efetivamente revogados é só para ajustar na inteligência que a gente está adotando com a produtividade da CCJ o que foi bem apresentado no parecer da CCJ foi nesse sentido presidente obrigado deputado Luz Paulo eu que agradeço deputado senhor presidente projeto de lei 1834 também do TJ dentro da sua competência específica de fazer a gestão da sua organização mas o projeto precisa ser melhorado primeiro quanto a emenda novamente o que está escrito no projeto dispõe sobre o fundo especial do Tribunal de Justiça uma emenda emenda totalmente genérica o que deseja o projeto o projeto revoga a lei estadual 2524 de 96 que criou o fundo especial do Tribunal de Justiça e regulamenta a lei estadual 3217 de 1999 que criou e que por via de consequência dispõe sobre o fundo especial do Tribunal de Justiça primeiro era um acerto da emenda porque as legislações não estão citadas na emenda e a gente tira isso da onde? do corpo do próprio projeto de lei a a segunda proposta é corrigir a redação do parágrafo segundo do do artigo sexto a terceira emenda de respeito a modificação que já produzimos na CCJ que vai ficar prejudicada pela emenda da CCJ e eu não sabia que ia ser o parecerista é revogando as disposições em contrário porque não pode ter revogação genérica revogações específicas no no restante o o projeto é meritório ele traz uma novação muito interessante no artigo quarto o artigo quarto diz o seguinte a instituição financeira contratada pelo poder judiciário para receber o pagamento da guia de recolhimento da receita judiciária o GRERJ deverá assegurar a utilização do PIX como meio de pagamento atualizou a possibilidade de haver o pagamento em PIX que facilita absolutamente a todos então no mérito o projeto deve prosperar e estamos aqui apenas na discussão mostrando as questões relacionais que estamos pretendendo modificar muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Luiz Paulo não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu oito emendas e retorna às comissões técnicas anuncio em tramitação ordinária em segunda discussão redação do vencido assim emendada projeto de lei número 3440A de 2020 de autoria do deputado Daniel Librelon que dispõe sobre a garantia da carteira de identificação do paciente hemofílico da rede pública estadual na qual constarão detalhes de sua patologia e recomendações para o tratamento de urgência e emergência e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda de redação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação a redação do vencido assim emendado senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo deputado Paul Bel obrigado presidente presidente a comissão de combate a desorda urbana junto a comissão de transporte a comissão de segurança tem feito um excelente trabalho fiscalizando as máfias do reboque mas presidente não existe escrúpulo hoje nessas operações eu recebi vídeos de 10 15 20 reboques em cada operação em cada uma dessas operações e pasmem agora estão usando cegonha cegonha para fiscalizar isso caracteriza presidente que o único intuito dessas operações é arrecadar e tirar o sono da população presidente nós estamos aqui buscando buscando um remédio jurídico para junto ao ministério público travar de vez essas fiscalizações essas operações que não tem intuito algum a zelar pela vida pelo trânsito pelo contrário tem sido feito em horários de pico deputado da Correia trazendo mais transtorno ainda para a população então fica aqui o meu repúdio ao uso de cegonha nessas operações presidente muito obrigado pela ordem presidente presidente eu quero aqui me solidarizar com os servidores do detran que foram abordados em algumas dessas ações que essa comissão especial pela ordem rubana tem feito essa comissão levanta alguns debates com os quais eu tenho acordo de que a gente precisa pensar essa lógica das blitz que são feitas para prender cargos são feitas para punir muitas vezes o motorista e não para educar mas eu quero destacar que o servidor que está lá na ponta ele é um servidor que está cumprindo uma orientação se os deputados têm uma crítica à orientação do detran por fazer essas operações critique o presidente do detran os diretores do detran que estão fazendo essas operações mas agora o servidor da ponta não pode ser abordado muitas vezes de uma forma bruta como que eu tenho visto no vídeo dos deputados então eu não quero fazer esse debate polêmica estou colocando aqui a minha opinião porque eu tenho visto os vídeos porque eu fui procurado por vários servidores e dizer o seguinte a causa que os deputados estão levantando é uma causa que eu não tenho dúvida que tem coro aqui em vários deputados dessa casa tanto que nós mesmos já buscamos algumas vezes aprovar leis que buscassem inibir esse tipo de conduta agora eu quero chamar atenção para os deputados que o servidor que está ali na ponta o trabalhador que está ali na ponta ele tem que ser respeitado e pelo que eu tenho visto dos vídeos as abordagens muitas vezes tem se dado num nível já de tensão num nível já repito até de brutalidade que não é adequado para a nossa atuação parlamentar especialmente não é adequado para um servidor público no exercício da sua função senhor presidente pela ordem deputado Amorim quero responder ao deputado Flávio Serafini em primeiro lugar dizer que aqui não tem o menor problema de cortar na carne e fazer críticas ao governo do estado é notório que boa parte dos membros se não a totalidade dos membros da comissão especial de combate à desordem são membros da base do governo no entanto isso não nos impede de fazer críticas ao governo do estado e uma delas que tem sido objeto de fala de boa parte da população do Rio de Janeiro são as covardias que tem sido protagonizadas em primeiro lugar pela secretaria municipal de ordem pública com essa milícia que o prefeito Eduardo Paes inventou e em segundo lugar com as blitz que tem acontecido por todo o estado do Rio de Janeiro envolvendo diversos órgãos que não se sabe qual é o comando e além disso num claro intuito covardemente sobretudo em relação aos mais pobres ter o seu carro rebocado arbitrariamente em operações que não tem ordem de serviço são portanto ilegítimas ilegais e o que aconteceu na última sexta-feira que vossa excelência se refere nós estávamos chegando numa operação para fiscalização de ocupação ilegal do espaço urbano ou estacionamentos no centro da cidade que tem se proliferado clandestinamente e ao estacionar ao parar o carro para desembarque um servidor com extrema arrogância e a brutalidade foi por parte dele veio questionar o que estava acontecendo primeiro que ele não tem essa autoridade nós estávamos em carros oficiais trajando o colete da Assembleia Legislativa caracterizados ele tem que respeitar o cidadão e nós ali na qualidade de cidadão e na qualidade de deputado estadual desrespeitaram na sequência o deputado Paul Bell questionou qual a natureza da operação também não souberam responder existe uma máxima no serviço público inclusive no meio militar que ordens absurdas não se cumprem e o que tem acontecido não só na presidente Vargas mas nessas blitzes é covardia em cima de covardia o cidadão fluminense com esses servidores que pelo fato de botarem um colete se acham os donos da razão se falam dessa forma e reagem dessa forma com três deputados estaduais imagina com um cidadão de bem com um cidadão indefeso com uma mulher que muitas vezes é largada como a gente teve a denúncia ontem lá em Japeri largada às 11 horas da noite numa operação numa área absolutamente perigosa sem o carro é covardia em cima de covardia e do nosso lado não sei do lado de vossa excelência mas do nosso lado não tem carinho e complacência com o que está errado não o que está errado é brutalidade o servidor que se nega a cumprir ordem e fazer o que tem que fazer ao qual ele foi determinado a fazer que é por exemplo um agente de trânsito multar um caminhão que estava parado irregularmente covardemente tem que ser autuado o servidor que se negou em primeiro lugar a autuar o que está errado ele ia ser preso sim por prevaricação porque ele tem a dever legal de multar se ele é complacente e a indignação dele é seletiva são outros 500 mas se está errado ele tem que multar na nossa frente senão ele encana por prevaricação e o segundo todo servidor público tem a obrigação de se identificar para qualquer cidadão sobretudo para quem o dever de fiscalizar a partir do momento que um deputado indaga e manda determina obriga o servidor a se identificar e ele se nega para três deputados ele tem que ser conduzido à delegacia policial vai responder ao processo e vamos levar até o fim não só o processo judicial e criminal mas também nos órgãos administrativos do DETRAN que um malandro desse não tem competência dignidade decência moral para permanecer nas ruas então se vossa excelência quer acobertar o que está errado me perdoe mas a gente não vai ser pautado por sindicato aqui não a gente é pautado por quem nos elegeu a gente é pautado por quem nos elegeu que é o povo do Rio de Janeiro anuncio em segunda discussão redação do vencido projeto de lei número 5.220A de 2021 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 instituindo no âmbito do estado do Rio de Janeiro o dia do Reve Metal em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em segunda discussão projeto de lei número 223 de 2023 de autoria do deputado Rodrigo Amorim que declara patrimônio cultural e material do estado do Rio de Janeiro o Cadeg e da outras providências em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu uma emenda e retorna às comissões técnicas anuncio projeto de lei número 587 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual do Maracatu a ser comemorado no dia 1º de agosto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai autógrafo anuncio em primeira discussão projeto de lei número 409 de 2023 de autoria do deputado Rosenberg Reis que altera a lei número 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual de combate aos maus tratos de animais silvestres pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade de defesa e proteção dos animais favorável de defesa no meio ambiente favorável relatores deputados Verônica Lima Chico Machado e Cláudio Caiado em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira e retorna em segunda anuncio projeto de lei número 1177 de 2023 de autoria do deputado Arthur Monteiro que altera o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 incluindo no calendário oficial do estado do Rio de Janeiro o dia estadual da conscientização sobre a síndrome de Asperger pareceres das comissões constituição e justiça pela juridicidade com emenda e de saúde favorável relatores deputados Fred Pacheco e doutor Deodalto em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação a emenda da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em votação o projeto assim emendado os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a redação do vencido para a segunda discussão anuncio em discussão única projeto de resolução número 26 de 2023 de autoria do deputado Cláudio Caiado que concede a medalha tiradente e o respectivo diploma ao doutor Guilherme Calmon Nogueira da Gama desembargador federal do Tribunal Regional Federal da segunda região parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação anuncio projeto de resolução número 03 de 2023 de autoria da deputada Verônica Lima que concede a medalha tiradente o respectivo diploma excelentíssima ministra da cultura senhora Margarete Menezes da purificação Costa parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Renato Miranda em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a promulgação presidente só consignar meu voto contrário por favor consignar meu voto contrário presidente contrário Pobel e Amorim declarar voto Verônica isso por favor deputada Verônica Lima para declaração de voto presidente em primeiro lugar eu queria agradecer a todos os colegas aqui por onde tramitou essa iniciativa do nosso mandato quero dizer que é uma honra para nós ofertar e aprovar nessa casa legislativa a maior honraria do estado do Rio de Janeiro para a nossa ministra Margarete Menezes eu penso ser meritório eu acho que a ministra Margarete Menezes vem fazendo um trabalho exitoso embora apenas sete meses à frente do ministério da cultura já colocou à disposição do povo brasileiro diversos editais editais muito importantes para a gente resgatar a cultura no nosso país o principal é a lei Paulo Gustavo que está aportando mais de 3 bilhões de reais para investimento na área de cultura e de fomento para todo o Brasil aqui para o nosso estado do Rio de Janeiro são quase 300 milhões de reais só na lei Paulo Gustavo agora está vindo também aí a lei Aldir Blanc que vai ser muito importante para a gente recuperar a cultura no nosso país as manifestações culturais populares do nosso povo para na periferia a gente ter equipamentos públicos para servir o nosso povo além de uma artista renomada reconhecida nacional internacionalmente a nossa ministra Margarete Menezes tem sido fundamental para a gente colocar a cultura do nosso país na primeira prateleira de importância das políticas públicas ela está sendo fundamental para que a gente recupere o sistema nacional de cultura para que a gente tenha editais transparentes tem sido a marca da ministra Margarete algo que eu considero muito importante que é dar oportunidade aos fazedores de cultura que nunca puderam acessar os recursos públicos então tem lá um recorte fundamental nos editais lançados pelo Ministério da Cultura que é possibilitar aqueles e aquelas que nunca tiveram acesso para que eles possam ter acesso assim como também a gente precisa ressaltar o caráter inclusivo das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc que PCDs mulheres pessoas negras pela primeira vez na história desse país vão poder acessar os nossos editais da cultura com percentuais que garantam a efetividade e garantam as manifestações culturais e populares do nosso povo eu quero mais uma vez agradecer a todos os parlamentares até mesmo aqueles que eu sei que por uma questão ideológica se manifestaram de maneira contrária sei que a correlação de forças dessa casa legislativa não é favorável ao campo da esquerda por isso que eu tenho a humildade de vir aqui agradecer efetivamente a todos e todas que de alguma maneira contribuíram para que a nossa grande ministra Margarete Menezes receba do estado do Rio de Janeiro a maior honraria que essa casa legislativa poderia destinar que é a medalha Tiradentes viva a cultura viva Margarete Menezes senhora presidente boa tarde é somente para declarar o voto contrário ao projeto de resolução 03 barra 2023 muito obrigado Luiz Paulo deputado Luiz Paulo vai discutir vai declarar voto é que eu estava tirando aqui uma dúvida senhora presidente primeiro um prazer ser presidido por uma mulher principalmente uma mulher jovem de primeiro mandato isso fazendo elogio à juventude já que eu e Malafaia já passamos de 50 anos não é mas de muito passamos de passagem mas queria declarar o meu voto favorável a ministra da cultura senhora Margarete Menezes purificação Costa primeiro porque de muito ela é uma militante cultural ela é uma mulher dentro do processo cultural extremamente importante é uma mulher preta é uma baiana e tem a sabedoria e a cultura do lado dela então não consigo entender um voto contra a medalha tiradente o diploma aí vai ser medalha e o diploma as duas coisas a nossa ministra da cultura eu fico feliz da cultura estar sendo prestigiada valorizada e respeitada as tradições afrodescendentes votei com muito orgulho favorável presidente primeiro é uma honra uma honra ser predidido por vossa excelência deputada declaradamente indígena que está aqui nesse parlamento eu quero declarar meu voto a favor da concessão da medalha a ministra margarete menezes pelo papel que ela cumpre hoje no ministério mas também pela sua carreira artística não é uma técnica que ocupa um espaço meramente técnico é uma ativista cultural uma artista que está ocupando também um espaço político até porque a cultura é também política ontem mesmo na unirio tive a possibilidade de fazer um debate sobre cultura e sociedade e no debate a gente tem toda uma dimensão da cultura no seu sentido lato que é a própria sociedade em si com seus valores costumes mas também a cultura no seu sentido estrito aquela que é feita pelos artistas quero aqui fica aqui o meu elogio a companheira deputada Verônica Lima pelo projeto pelo projeto de resolução e a concessão da medalha a ministra Margarete Menezes quero aproveitar a oportunidade para saudar a presença do deputado juvenil da minha cidade o Lucas da Cunha que está ali levanta para todos poderem me ver que é da escola Calenance lá em São Gonçalo ativista militante estudantil atua em Grêmio estudantil é da juventude do coletivo Juntos de Juventude e é agora um deputado juvenil esperamos que a juventude possa estar participando se construindo e quem sabe ter deputados aqui junto conosco qual o nome dele? Lucas da Cunha seja bem vindo Lucas essa casa do povo te recebe de braços abertos bem vindo estamos juntos obrigado para declarar voto deputada Renata muito obrigada presidenta declarar voto é favorável a medalha tiradentes a maior comenda da Assembleia Legislativa a querida Margarete Menezes uma mulher negra que coloca seu corpo a sua disposição de trabalho em defesa da cultura e eu não tenho dúvida do seu papel tão fundamental e importante enquanto ministra de governo e acho que a cultura ganha muito e a arte o cinema enfim todos aqueles elementos em que a expressão cultural também expressa a voz de uma mulher preta também artista que ocupa esse espaço para a superação das desigualdades é fundamental em especial as desigualdades de gênero e raça que a gente tem em todos os espaços de poder e eu não poderia deixar de dizer nesse momento também a relevância hoje de uma campanha para mulheres negras no STF uma campanha que vem junto de um bojo de um sistema de justiça que muitas vezes não olha para as mulheres negras como parte do processo também de equiparação e equidade de gênero e raça no sistema de justiça então a gente sabe que temos várias mulheres negras juristas que hoje se colocam de maneira concreta e qualificada nesse papel então saudar aqui as juristas negras essas mulheres que hoje estão numa campanha permanente para que tenhamos mulheres negras no poder judiciário no STF entendendo o quanto que o papel dessas mulheres é fundamental Lívia Santana Vaz uma mulher negra jurista é um dos nomes importantíssimos que se coloca à frente dessa disputa de olhar todos os espaços de poder com integrantes mulheres negras um espaço aí de mais de 100 anos e que não tem no seu bojo o equilíbrio a democracia que o Estado brasileiro tem o Estado brasileiro que temos quase cerca de 52% de mulheres cerca de 56% de negras e negras como no STF não temos uma mulher negra então fica aqui junto a saudação a medalha da querida Margarete Menezes a todas as mulheres negras nos espaços de poder e que a gente consiga uma jurista negra no STF muito obrigada querida para declarar a vota a deputada Dani Balbi queria manifestar o orgulho que eu tenho de participar dessa legislatura que reconhece a importância de Margarete Menezes à frente do movimento cultural brasileiro Margarete que é notadamente uma das mais ativas organizadoras de coletivos populares no seu Estado na sua cidade a Margarete Menezes que revolucionou a forma como a distribuição dos recursos públicos e talvez essa parte da atuação da nossa agora graciada seja pouco conhecida mas ela revolucionou com o coletivo fábrica a maneira como os coletivos populares acessavam o fundo da cultura justamente popularizando o presidente então fico muito honrada que a Assembleia Legislativa entregue essa medalha a essa que hoje está ministra da cultura mas que se destaca como além de uma grande cantora de um gênero muito popular brasileiro também alguém que milita pelo enegrecimento e popularização da cultura brasileira obrigada para declarar presidenta nosso decano declaração de voto é presidenta Índia Armelal vossa excelência não está de verde hoje mas tenho certeza que por vossas origens está sempre impregnada do verde da natureza aliás ontem foram o presidente Lula demarcou duas reservas indígenas e ainda faltam mais 18 que estavam prontas para serem demarcadas mas o que eu queria declarar de voto deputada Índia Armelal preside era que eu votei favoravelmente ao projeto de resolução 3 de 2023 da deputada Verônica da deputada Verônica Lima que concede a medalha Tiradentes a Margarete Menezes que é a nossa ministra da cultura eu conheço a Margarete Menezes uma cantora popular importante tem se esmerado já eu acompanhei a gestão do Gilberto Gil quando ele foi ministro da cultura eu era ministro do meio ambiente a gente fazia inclusive uma dobradinha entre cultura e meio ambiente por exemplo a gente criava uma reserva extrativista para os seringueiros o Gilberto Gil implantava um ponto de cultura então acho que o meio ambiente tem que dialogar com a cultura até porque o meio ambiente não é um caso de polícia é um caso de mudar uma mentalidade cultural então a Margarete já foi acentuada aqui a deputada Renata Souza falou sobre isso a deputada Dani Balbi falou também o significado dessa homenagem eu também sou daqueles que compartilho a necessidade de uma ministra uma mulher no STF e de preferência uma mulher negra no STF que não pode ficar reduzida a uma única mulher como está sendo aventado e não vejo que o CNJ compense não é algo da mesma dimensão embora também seja uma corte importante então eu acho que no momento que nós estamos avançando até em audiências públicas a comissão de cultura da qual eu faço parte é presidida pela deputada Verônica nós acabamos de aprovar deputada Érica uma audiência pública para informar os produtores culturais e as prefeituras o que fazer para aprovar projetos da lei Aldir Blanc da lei Aldir Blanc então com a derrubada dos vetos das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc nós vamos ter bons recursos para criar empregos criar cultura e a ministra Margareth tem se empenhado nisso portanto eu acho que faz muito bem a assembleia não só em homenageá-la mas em criar mecanismos que nós podemos e devemos fazer para que os recursos das leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo sirvam de fato para criar milhares de empregos ligados à cultura e que floresçam mil flores que isso não fique restrito à capital eu tenho uma lei antiga que criou o fundo estadual de cultura deputada érica que diz que 60% dos recursos tem que ser no interior para não ficar tudo concentrado exclusivamente na capital geralmente são empreendedores que já tem até mais condições e mais recursos portanto está aí o registro do meu voto favorável boa tarde presidente quero declaração de voto deputado deixar claro vou abster do meu voto eu vou com todo respeito a verônica não vou me opor não vou negar mas assim eu quero também aproveitar esse momento para deixar um alerta muito grande que tanto eu quanto o deputado Anderson também provavelmente deve saber do passivo da lei Rouanet que não é novidade para ninguém está aqui no meu telefone então se a ministra se preocupa tanto com a cultura ela deveria se preocupar também com esse passivo cultural que já chega em 14 bilhões de diversas produtoras que nunca prestaram conta do dinheiro público utilizado nos últimos 20 anos então eu como membro do vice-presidente da comissão de cultura preciso dar esse alerta a todas as pessoas existe um passivo em aberto de mais de 14 bilhões de dinheiro captado na cultura que nunca foi prestado conta já que a preocupação é com pessoas que nunca tiveram oportunidade na cultura eu acho que a prioridade número um deveria ser cobrar esse passivo aqui do teu dinheiro do teu dinheiro do dinheiro de todo mundo que está aqui dentro dessa sala que ninguém é palhaço não para ficar bancando cultura e ninguém prestar conta de 14 bilhões de reais que eu acho que daria para fazer o Jurassic Park 3 aqui no Rio de Janeiro daria para fazer Senhor dos Anéis até o oitavo filme de tanto dinheiro desviado da cultura e que a gente deveria abrir os olhos para isso aqui antes de pensar na lei Paulo Gustavo antes de pensar na lei de mais captar 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 a gente está aqui primeiro para fechar nossas contas então fica meu alerta aqui para para a ministra Margarete Menezes para dar uma olhada dar uma vasculhada lá no computador ver se ficou algum excel lá do Mário Fries se ela não quiser eu passo para ela e mostro o rombo que a cultura do Brasil se encontra muito obrigado presidente anuncio em discussão única indicação legislativa número 502 de 2021 de autoria do deputado Atila Nunes que solicita ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Bonfim de Castro e Silva o envio de mensagens dispondo sobre a implantação de uma unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância no município de Belforros parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Rosenberg Reis em discussão para discutir presidenta deputado Domingo para discutir é claro que votaremos favoravelmente a indicação legislativa 502 do combativo deputado Atila Nunes só dizer que nós aprovamos uma lei na legislatura anterior na época eu presidi a comissão contra a intolerância atualmente presidido pelo meu companheiro Josemar vossa excelência faz parte é membro efetivo sempre está nas nossas reuniões e nas audiências e nós aprovamos uma lei de interiorização ou internalização da decrade lei que eu sou coautor com vários deputados entre as quais a deputada Marta Rocha tem impressão deputada também Renata Souza deputada Dani acho que deputado Luiz Paulo o deputado Josemar não era ainda deputado mas então é lei em vigor que a decrade seja internalizada em municípios que atualmente é uma delegacia com pessoas muito bem intencionadas mas é muito pequena tem 15 pessoas aqui só na região metropolitana então isso é importante que em campos em Angra Volta Redonda etc que haja decrade portanto esse projeto do deputado Átilo Anunes ele já tem uma base legal que nós já votamos que a decrade que a delegacia de combate aos crimes de intolerância racismo etc seja internalizada ainda mais ele propõe na Baixada Fluminense em Belfor Rocha que é uma área que nós sabemos que tem muita denúncia de racismo e de intolerância para declarar voto professor José Marcos meu voto favorável não, perdão para discutir primeiro meu parecer favorável a essa indicação legislativa na comissão de combate às discriminações que eu tenho a honra de presidir dessa casa nós já fizemos vários debates inclusive com a presença de vossa excelência do deputado Carlos Mink do deputado Ottoni de Paula Pai e outros deputados que colocam a necessidade de nós termos unidade especializada em crimes raciais e delitos de intolerância existe debates que nós fazemos nessa direção há uma necessidade de ampliar para várias áreas inclusive na cidade de São Gonçalo nós fizemos uma indicação legislativa para que se tenha também na cidade de São Gonçalo que é importante acho que todos os colegas deveriam fazer estas mesmas indicações para os seus municípios e temos que aqui enquanto parlamentares também cobrar do governo do estado a construção dessas unidades para que a gente venha a ter mais unidades especializadas para combater crimes de intolerância crimes de delito racial porque o racismo é crime o racismo mata o racismo tem uma lógica excludente contra a maioria da população do nosso estado obrigado presidente para discutir deputada Renata muito rápido senhora presidenta eu não tenho dúvida da importância da gente ter uma delegacia especializada para crimes raciais e de delitos de intolerância em especial quando a gente fala de Belfort Rocha e também outros municípios da Baixada Fluminense nós temos recebido constantemente muitas denúncias de crimes raciais em especial também de crimes de cunho do racismo religioso então nesse sentido é fundamental essas unidades dentro desses espaços para que possa atender essa população com relação aos crimes de racismo religioso inclusive tramita nessa casa um projeto de lei de mim autoria na verdade uma indicação legislativa para garantir também os núcleos de atendimento especializados a vítimas de racismo e intolerância religiosa então é fundamental que essas políticas sejam coordenadas para que a gente tenha também um trabalho que é tão fundamental que seja preventivo e não só quando a gente tem um racista que seja enfim enquadrado na forma da lei mas que a gente possa também ter processos de prevenção a esse racismo porque a gente sabe que esse é o país que mata o racismo mata efetivamente no nosso país então desde crimes que podem parecer mais brandos a outros que destroem a vida de famílias inteiras destrói a possibilidade dessa pessoa se reconhecer na sua dignidade humana enquanto negro ou negra então nesse sentido é fundamental e importante que a gente possa fazer com que aprovemos aí a a indicação do Atila Nunes entendendo que essa casa legislativa também é responsável por legislar para que a gente supere o racismo no nosso estado então muito obrigada senhora presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação indicação legislativa número 94 2023 de autoria do deputado Renato Miranda que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro governador Cláudio Castro Bonfim de Castro Silva adotar as medidas necessárias para conceder licença às policlínicas públicas a realizarem o exame de aptidão física para carteira de habilitação parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação em indicação simples relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para elaborar a indicação simples indicação legislativa número 101 2023 de autoria do deputado Andresin Siciliano que solicita ao governador do estado do Rio de Janeiro exime o senhor Cláudio Castro envio de mensagem declarando como patrimônio histórico e cultural do estado do Rio de Janeiro o teatro Vila-Lobos parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação em indicação legislativa número 114 2023 de autoria do deputado Munir Neto que indica ao excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro senhor Cláudio Castro o envio de mensagem expondo sobre a criação de delegacia de repressão aos crimes de internet da RCI no município de Volta Redonda parecer da comissão de indicações legislativas favorável relator deputado Felipe Soares em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação declaração de voto deputado Munir boa tarde presidenta é um prazer vê-la aí presidindo essa casa eu queria falar que em 2000 foi criada a delegacia da polícia civil foi criada a delegacia de repressão aos crimes de informática e de 2000 para cá o avanço da tecnologia fez aumentar a quantidade de crimes na internet né isso prejudicando famílias crianças adultos idosos então nós fizemos essa indicação legislativa para que se coloque uma delegacia desse nível em volta redonda aonde vai atender não a cidade só de volta redonda como todo sul-fluminense então eu queria agradecer a todos os deputados e deputadas que votaram a favor dessa indicação legislativa muito obrigado incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 47 do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número 1534 2023 de autoria do deputado Carlinhos BNH que dispõe sobre a inclusão do atendimento em línguas de sinais nos trabalhos de assistentes social e direitos humanos desenvolvidos no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões de constituição e justiça pela constitucionalidade com emendas e da pessoa com deficiência favorável com as emendas da comissão de constituição e justiça relatores deputado Fred Pacheco e o Tony de Paula Pai pendendo de pareceres da comissão da defesa dos direitos humanos e cidadania e de orçamentos finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela defesa dos direitos humanos e cidadania deputado Dani Monteiro não não tem deputado Mink presidenta Indy Armelal o projeto de lei 534 deputado Carlinhos do BNH dispõe sobre a inclusão do atendimento em língua de sinais nos trabalhos de assistência social isso é muito meritório porque cria condições de ampliar de incluir e portanto parecer é favorável parecer pelo orçamento e finanças fiscalização financeira e controle Vinícius deputado Vinícius Cosolino senhora presidente o projeto realmente é muito meritório então parecer pela comissão de orçamento é favorável nos termos do parecer da comissão de constituição e justiça obrigado com os pareceres emitidos em discussão para discutir presidenta deputada para discutir ela vai para discutir obrigada presidenta queria começar elogiando o projeto o projeto de lei número 534 barra 2023 do deputado Carlinhos peraí tu falei Carlinhos BNH aliás um dos deputados mais simpáticos dessa casa díxas de passagem o projeto é extremamente meritório necessário eu queria só colocar algumas observações nós temos a lei número 3601 de 11 de julho de 2001 que assegura as pessoas surdas o direito de serem atendidas nas repartições públicas estaduais por meio da língua brasileira de sinais e da outras providências e nesse sentido trabalhando pela acessibilidade entendendo essa necessidade eu acho que esse projeto de lei do deputado Carlinhos BNH se soma a essa luta mostrando que a gente nas repartições públicas nós precisamos não só nas repartições públicas precisamos ter acessibilidade quando a gente fala de um mundo melhor a gente está falando de um mundo mais acessível mas eu queria trazer algumas observações também algumas outras coisas eu protocolei aqui três projetos de lei também que tem a ver com essa pauta que se soma a essa luta que para mim é muito importante eu como uma pessoa surda que só ouve bem utilizando aparelhos auditivos essa pauta é extremamente sensível para mim então eu protocolei um projeto de lei número 1675 barra 2023 que cria o estímulo para o desenvolvimento das línguas brasileiras de sinais no âmbito do estado do Rio de Janeiro que determina nos concursos públicos e processos seletivos na administração pública estadual em que houver prova de títulos que sejam conferidos pontos aos candidatos que possuírem conhecimento comprovado em libras e assim como o protocoleio projeto de lei número 1674 barra 2023 que autoriza o poder executivo a considerar a capacitação em língua brasileira de sinais como critério de desempate para concursos públicos e processos seletivos simplificados no âmbito do estado do Rio de Janeiro eu queria falar sobre isso porque quando a gente está falando em acessibilidade no caso acessibilidade de pessoas surdas se for um outro tipo de deficiência por exemplo uma pessoa que necessita de cadeiras de rodas para se locomover a acessibilidade está via rampas quando a gente está falando de pessoas cegas a acessibilidade se dá por exemplo via piso tátil mas quando a gente fala de acessibilidade de pessoas surdas o piso tátil as rampas está em nós está em nós sabermos a língua brasileira de sinais para a gente conseguir se comunicar incluir essa pessoa o ideal seria que a gente não precisasse de tradutores e tradutoras de libras e sim que nós soubéssemos a língua brasileira de sinais por isso esses projetos de lei vem nesse sentido para que estimulem as pessoas a aprenderem e eu queria também colocar aqui que eu estou muito envolvida aqui para a LERJ ser mais acessível para pessoas surdas porque eu acho que o estímulo a aprendizagem dessa língua de sinais é fundamental e o sonho será colocar a LERJ como uma referência em acessibilidade nas assembleias legislativas para todo o Brasil e eu queria inclusive falar que também sou coautora da indicação 21 barra 2023 que autoriza o governo a isentar os portadores de deficiência física visual auditiva mental severa ou profunda ou autistas no pagamento de ICMS ao adquirir veículo novo no valor de até 100 mil reais então eu ressalto que o Rio de Janeiro está caminhando com um projeto de lei como esse do deputado Carlinhos CNH a gente caminha dá mais um passo para acessibilidade mas a gente está muito atrasado em relação a outros estados e que essa demanda é extremamente importante por isso a saudação sempre elogio a falar alegria de ter um projeto de lei desse sendo votado aqui nessa casa o meu mandato segue dedicado e atento muito atento às pautas da pessoa com deficiência obrigada presidente não havendo mais quem queira discutir não havendo mais a quem queira discutir em votação as emendas da CCJ as emendas da CCJ senhores que aprovam permaneça como estão aprovado em votação o projeto assim emendado senhores que aprovam permaneça como estão aprovado vai redação do vencido para a segunda discussão para a segunda discussão anuncio em projeto de lei número 904 de 2003 de autoria do deputado Vinícius Cossolino que considera como experiência profissional o estado curricular realizado pelo estudante para fim de admissão em primeiro emprego e concurso público perante a administração pública estatual direta e indireta empresa pública e sociedade de economia mista de forma que especifica pendente do parecer da comissão de justiça educação de trabalho legislação social seguridade social e de economia indústria e comércio para emitir parecer para emitir parecer pela comissão de justiça doutor serginho não é frede pacheco felipe felipinho do raves guilherme de la lor verônica lima tá não rosenberg reis carlinho bnh pela constitucionalidade pela constitucionalidade presidente pela comissão de educação alan lobs vitor júnior flávio sarafim presidente o projeto do deputado cozolino é um projeto meritório que busca valorizar a experiência dos estudantes no processo de estágio curricular supervisionado e merece prosperar então o parecer é favorável pela comissão de economia e indústria comércio anderson morais daniel libelon célia jordão felipe sorates danival aproveitar para parabenizar o autor da proposição dizer o quão ela é importante para aquelas e aqueles que estão iniciando a vida no mercado de trabalho formal tão jovens e que precisam muitas vezes enfrentar a barreira da experiência então por tudo isso o parecer é favorável pela comissão de trabalho e legislação social Flávio sarafim aqui Márcio Canella André Correia Valdeci da Saúde Gisele Monteiro doutor Del Dalto Marta Rocha Tia Ju Dani Balvi por favor eu queria emitir parecer favorável nos termos que a CCJ dispõe com os pareceres emitidos em discussão havendo quem queira discutir Carlos Mick presidente eu vou fazer uma breve discussão sobre o projeto de lei 904 23 do deputado Vinícius Cosolino realmente deputado Vinícius é uma situação complicada você quer empregar as pessoas exige experiência mas aí a pessoa não consegue ter experiência porque não tem experiência para ser contratada então vossa excelência é de uma forma hábil e pertinente encontra um atalho para esse círculo vicioso que é considerar que o estágio curricular aquele que é certo registrado que isso conta isso é considerado uma experiência então vossa excelência ajuda milhares de jovens a conseguirem o primeiro emprego isso não é pouca coisa isso mostra que vossa excelência tem uma visão da importância do primeiro emprego dos obstáculos que a ele se opõem existem e encontra um caminho para facilitar a vida da juventude ter acesso ao primeiro emprego e a partir daí pegar a maior experiência e evoluindo mostrar ao mundo o seu valor então juventude não é para morrer é para brilhar e para brilhar tem que ter portas e janelas abertas e o vosso projeto ajuda a abrir essas portas e janelas portanto vossa excelência está simplesmente de parabéns para discutir o deputado Luiz Paulo senhor presidente eu não tive dúvidas quando lia o projeto do deputado Vinícius Cosolino de me posicionar pela constitucionalidade na forma e no mérito favorável e eu vou voltar a década de 60 quando o deputado Vinícius Cosolino sequer sabia que os pais deles estavam ainda namorando sequer sabia porque eu estudei meu curso técnico na escola técnica nacional viu deputado Carlos e como é que era a época a escola técnica eu fiz curso técnico de estrada você estudava três anos na escola se passasse os três anos o teu curso estava concluído mas você só recebia o diploma acontece é que eu voltei tanto no tempo que nem o microfone aguentou mas você se formava mas você só recebia o diploma depois de um ano de estágio apresentando o relatório a faculdade onde se estagiou de que que constou e evidentemente a empresa ou quem lhe deu o estágio corroborando com a assinatura aí você era diplomado para poder fazer o registro evidentemente no no conselho e o no fundo no fundo eu estou falando isso foi na década de 60 especificamente 1965 e 5 4 para 5 e o que está querendo deputado Vinícius Corvozolino é que o estágio curricular não é esse que eu estou falando porque não existe nem mais não é nem mais assim mas qualquer estágio curricular ele seja fator preponderante para dizer naquele primeiro emprego que o jovem já tem alguma experiência na atividade profissional que ele escolheu então eu acho que o projeto é absolutamente meritório quis trazer aqui o passado ou o presente exatamente para fortalecer o mérito do projeto obrigado presidente não haveram mais quem queira a deputada Renata Souza vai discutir cara você não enxerga gente as mulher preta enxerga mas você sentado eu pensei que você ia continuar senhor presidente muito rápido para discutir o projeto de lei do deputado Vinícius Corvozolino que considera como experiência profissional o estado o estágio curricular realizado pelos estudantes para fins de admissão no primeiro emprego em concurso público perante a administração pública e estadual direta e indireta primeiro assim elogiar a proposição do deputado porque entendemos o quanto que é importante para essas pessoas que estão tanto na lógica do primeiro emprego quanto para concursos públicos o quanto que esses estágios curriculares são fundamentais que sejam reconhecidos e valorizados também então a gente teve aí algumas semanas discutindo aqui na Assembleia Legislativa com relação aos estágios e inclusive essas pessoas que recebem que são que são bolsistas em universidades públicas que pudessem também fazer esses estágios ou cumprirem outras possibilidades aí de formulação e valorização do seu próprio currículo mas entender também a dificuldade hoje que se tem diante da escassez de emprego a falta de emprego e Rio de Janeiro hoje é um dos campeões de desemprego no Brasil e a gente não tem políticas públicas sérias hoje no estado do Rio de Janeiro no governo do estado que demonstre a capacidade de geração de emprego de renda no nosso estado então esse é uma possibilidade de garantir que as pessoas que por ventura tiveram seu estágio curricular funcionando que tenha pelo menos a perspectiva de conseguir aí um emprego e que garanta a valorização do seu currículo nesse processo eu por exemplo senhor presidente tenho uma uma cunhada Lilian que ela é professora da escola de serviço social da UFRJ e outro dia ela estava me falando que ela coube a ela a responsabilidade inclusive de arrumar estágios para os alunos na época que eu estudei não tinha isso cada um por si e Deus por todos mas hoje ainda tem uma determinação que obriga quem é enfim os professores nos departamentos dentro das universidades que possam arrumar os os estágios curriculares então a gente ainda tem essa situação que torna a vida não só dos professores também que ficam preocupados em garantir a esses alunos os estados os estágios curriculares mas também a gente não tem a mesma valorização nas empresas no serviço público desse momento que esse aluno passa por ali então é fundamental importante e dizer que no congresso nacional no âmbito nacional lei específica como essa também está sendo discutida então acho que Vinícius Cosolino aí o deputado ele também bota o Rio de Janeiro nesse debate que é tão fundamental e importante então elogiar a iniciativa e falar que a gente também precisa de uma política pública de emprego e renda para a nossa juventude no estado do Rio de Janeiro obrigada presidente está discutido o professor Josemar obrigado presidente primeiro saudar o colega Vinícius pelo projeto de lei um projeto que considera como experiência profissional o estágio curricular realizado pelo estudante a fim de primeiro emprego e concurso principalmente na questão do concurso eu acho que nós temos vários profissionais eu já tive a oportunidade de ver alguns concursos onde o primeiro lugar na prova deputada Elika Takimoto não foi classificado entre os entre aqueles que ali estavam por quê? porque ele não tinha experiência e ao mesmo tempo também não tinha a titulação seja de pós-graduação de mestrado de doutorado então ele ia muito bem e não à prova porque ele saia diretamente da faculdade mas o fato dele não ter a experiência de não ter o seu estágio reconhecido o colocava fora das vagas de direito isso é importante porque acaba sendo também uma política para a juventude principalmente a juventude universitária embora o projeto se estende também a nível de EJA e a nível de ensino médio mas é importante destacar isso também falo isso até porque na minha profissão eu fui professor de docência supervisionada diretamente ligada a estágio no magistério não existe o estágio diretamente remunerado mas para profissões relacionadas a engenharia relacionadas a arquitetura relacionadas as outras áreas você tem diretamente a prática do estágio como prática quase que profissional como é o caso da enfermagem por exemplo onde você tem um período grande uma carga horária extensa e uma prática profissional já sendo exercida na própria no próprio período do estágio então o projeto meritório o projeto que ganha a constitucionalidade principalmente quando se refere aos concursos e parabenizo o colega pela iniciativa deputada Érica deputada Érica primeiro parabenizar o projeto de lei número 904 barra 2023 do deputado Vinícius Cosolino dizer que eu sou antes de ser deputada sou professora do Cefete do ensino técnico e acompanhei vários alunos que fizeram estágio assim como sei também que na graduação vários alunos e alunos fazem estágio e o que que a gente o que que acontece nós temos um número de desempregados muito grande em torno de 13 a 14 milhões aqui no Brasil sendo que jovens entre 18 e 24 anos apresentam a maior taxa mais do que o dobro em relação a taxa geral que nós temos da população que não está no mercado de trabalho e a causa geralmente desses jovens entre 18 e 24 anos não conseguir emprego é exatamente o que a falta de experiência então a gente sabe que a gente está com um problema sério de saúde mental de ansiedade desemprego causa isso a gente está eu recebo muitos jovens deputado e tenho acesso a muitos jovens até por conta dos três filhos que eu tenho nessa idade e eu sei o quanto que está todo mundo fica desesperado e essa reclamação é muito recorrente de você não conseguir emprego porque exatamente não tem experiência e aí fica nesse ciclo vicioso não tem experiência precisa trabalhar e aí esse projeto vai ao encontro dessa necessidade dessa juventude e eu acho extremamente meritório e eu acho que a gente precisa parabenizar porque é da conta de um sofrimento muito grande eu acho que vem assim num tempo muito, muito certo onde a gente está vendo uma juventude muito ansiosa e a necessidade desses jovens se inserirem no mercado de trabalho então parabéns obrigada presidente não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam com isso aprovado em primeira instância quando retornaremos na segunda instância para declarar voto para declarar voto Vinícius Cozzolino senhor presidente eu gostaria de agradecer a todos os nossos pares pela aprovação desse importante projeto mas também pelas palavras de reconhecimento da magnitude que é o problema enfrentado pelos jovens não só no estado do Rio de Janeiro mas em todo o país entre aqueles que tem de 18 a 24 anos a taxa de desemprego é o dobro da média enfrentada pela população brasileira que diga-se de passagem já não é baixa o desemprego é talvez o maior problema de nosso país e porque essa taxa é alta entre os jovens de 18 a 24 anos e eu diria que em até uma faixa etária maior porque eles não possuem experiência profissional e aí mais do que um ciclo vicioso isso é um paradoxo o jovem não tem emprego porque não tem experiência e não tem experiência porque não teve a oportunidade de trabalhar esse projeto de lei que eu tenho o orgulho de propor ele tende a solucionar em certa medida essa mazela vivenciada pela nossa juventude porque prevê como experiência profissional o estágio curricular que é regulamentado pela lei número 11 1788 de 2008 que possui caráter nacional então ele vai de encontro para somar com as políticas nacionais de juventude eu agradeço a todos os deputados e gostaria também senhor presidente de mencionar e de agradecer a esta casa porque foi publicada a frente parlamentar da juventude da qual eu terei a oportunidade se assim Deus permitir de ser o presidente e tenho certeza que junto ao poder executivo na pessoa do secretário de estado de juventude envelhecimento saudável Alexandre Esquerdo nós faremos proposições debates muito importantes aqui nesta casa junto com outros parlamentares não só os jovens que estão na direção dessa frente parlamentar mas com todos aqueles que reconhecem a importância da juventude para o desenvolvimento do nosso país deputada Helica a senhora que é professora universitária do Cefete sabe também da grande vitória que foi o acordo celebrado aqui nesta casa para que fosse retirada da pauta da comissão de constituição e justiça o projeto de lei que permitia a extinção da universidade do estado do rio de janeiro ao erge importante não só para a juventude mas sobretudo para a juventude e para todos aqueles que acreditam na educação como um verdadeiro instrumento de mudança social de progresso humanitário então eu fico muito feliz eu ontem já tinha anunciado o meu voto contrário a essa medida e ainda falando da comissão de constituição e justiça senhor presidente e também de juventude hoje nós aprovamos um projeto de lei também de minha autoria que institui no âmbito do estado do rio de janeiro a política de qualificação profissional para os jovens tutelados que são aqueles jovens que por infelicidade do destino sejam porque não foram criados por seus pais ou que por algum motivo triste tenham sido retirados de sua convivência familiar hoje se encontram em abrigos e permanecem lá até completar a maioridade esse projeto ele permite que o poder executivo conceda benefícios fiscais às instituições de ensino técnico que concedam a esses jovens bolsas de estudos então é mais um incentivo para que a juventude seja integrada no mercado de trabalho muito obrigado a todos e um bom feriado anuncio anuncio projeto de lei número 978 2023 de autoria do deputado doutor Serginho que denomina professor Luiz Cláudio Medina o cinema público da cidade de São Pedro de Aldeia pendente dos pareceres da comissão de construção e justiça de cultura e de assuntos municipais e de desenvolvimento regional para emitir pareceres pela comissão de justiça Rodrigo Amorim Fred Pacheco Felipinho do Raibis Guilherme Delalore Verônica Lima Vinícius Cozolino senhor parecer o senhor presidente o parecer favorável aliás pela constitucionalidade pela comissão de cultura Tiago Galhaço Chico Machado Dani Balbe Franciane Mota Dani Monteiro Tande Vieira Munir Neto presidente parecer favorável assuntos municipais e desenvolvimento regional Renato Machado Carlos Macedo Iuri doutor Pedro Ricardo Chico Machado Douglas Rua Munir Neto outra vez parecer favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem ter discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado em primeira retornaremos na segunda discussão senhor presidente pela ordem pela ordem Vinícius apenas para registrar a presença aqui nesta casa já que hoje nós falamos muito em juventude e em cultura do meu amigo secretário municipal de cultura turismo e eventos do município de Magé Bruno Lourenço que além de um advogado também é um jovem foi parlamentar juvenil aqui nesta casa nesse excelente programa que é o parlamento juvenil então Bruno muito obrigado pela presença e obrigado senhor presidente seja bem vindo anuncio projeto de lei número 1448 de autoria dos deputados brasão Rodrigo Bacelar Márcio Canella Marta Rocha Renata Machado Renato Machado Muniz Neto Fred Pacheco Jorge Felipe Neto que cria diretrizes para inclusão de pessoas com transtorno de aspecto autista em pontos turísticos hortelheiras e similares no âmbito do estado do Rio de Janeiro pedente dos pareceres da comissão de constituição e justiça da pessoa com deficiência de turismo da cultura da economia indústria comércio de orçamento finanças fiscalização financeiras e controle para emitir pela constituição e justiça o nobre deputado Luiz Paulo senhor presidente 16 horas e 35 minutos último projeto da pauta antes do feriadão vai aparecer o terceiro suplente da CCJ projeto de lei 1448 de 23 de diversos autores brasão deputados brasão Rodrigo Bacelar Canela Marta Rocha Renato Machado Muni Neto Fede Pacheco e Jorge Felipe Neto o parecer é pela constitucionalidade com sete emendas as seis primeiras modificativa e a sétima supressiva optando por substitutivo é o parecer presidente pela comissão de pessoas com deficiência Érica Takimoto parecer favorável presidente pela comissão de turismo Célia Jordão Luciane Mota Samuel Malafaia deixa eu ver quem está aqui designar Renata Souza por favor Senhor presidente esse projeto é importante porque trata de incluir a possibilidade de pessoas com transtorno de espectro autista tem acesso a novas experiências de lugares e culturas no nosso estado e a inclusão dessas pessoas em especial de socialização recriação lazer é importante para o desenvolvimento e integração dessas pessoas com o transtorno de espectro autista e entendendo também que os serviços a rede as redes turísticas de hotelaria e similares precisam também ser acolhedoras a essas pessoas afinal de contas quando a gente trata da integração de espaços que tenham maior acolhimento a gente precisa que todos os pontos turísticos todos os hotéis se preocupem em receber bem uma pessoa que tenha transtorno de espectro autista então nesse sentido esse é um projeto importante e o nosso voto é favorável presidente pela comissão de cultura boni neto peço luiz paulo no mérito senhor presidente favorável pela economia indústria e comércio érica taquimoto parecer favorável presidente pela comissão de orçamento financeiro fiscalização financeira e controle luiz paulo no mérito favorável com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrar a discussão a presente proposta recebeu duas emendas e retorna as comissões técnicas há sobre a mesa o seguinte requerimento requer na inclusão da ordem do dia o projeto de lei número 1073 de 2023 de autoria da Dani Monteiro em votação aprovado aqui requerimento de inclusão projeto de 1302 de 2023 deputado Brazão em votação aprovado requerimento requerimento de inclusão deputado Vinícius Cozolino 911 de 2023 aprovado requerimento número recusão de inclusão da ordem do dia projeto de lei 995 de 2023 índia armelal aprovado requerimento da mesa diretora incluso projeto de lei 6069 autoria do poder executivo realiza a parceria pública de autoria do deputado Anderson Moraes aprovado requerimento sem número 2023 requer inclusão do projeto de lei 5.880 na ordem do dia deputado Daniel Libreirão aprovado requerimento da ordem do dia da ordem do dia do projeto de lei 6.133 de 2022 do doutor Serginho aprovado requerimento de inclusão de inclusão no projeto de lei 5.881 de 2022 na ordem do dia Daniel Libreirão aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador sempre ele inscrito deputado Luiz Paulo que dispõe de 10 minutos senhor presidente Valda Seasa que ficou livre de mim hoje no expediente inicial mas não se livrou no expediente final prazer é meu senhor presidente senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma presencial ou remota senhora intérprete da língua de Libras que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja quarta-feira 6 de setembro de 2023 amanhã 7 de setembro se comemora se comemora a independência do Brasil aliás independência do Brasil a rigor tem duas datas 5 de setembro quando dona Leopoldina assinou a libertação do Brasil do julgo de Portugal e D. Pedro II quando calvalgava as margens do Ipiranga deu o famoso grito laços fora independência ou morte 7 de setembro no ano passado e desde 98 e aguçou-se em 99 em 2000 quiseram se apossar da bandeira do Brasil e do nosso verde e amarelo como a pátria não fosse única e de todos os mais de 200 milhões de brasileiros a independência do Brasil os símbolos da pátria as forças amadas principalmente as forças armadas elas exercem função de Estado nenhum partido político pode querer se apropriar nem de símbolos nem de símbolos nacionais nem de instituições que exercem função de Estado então é necessário que este dia de 7 de setembro seja respeitado como dia que se comemora a independência do nosso país que se apartou definitivamente de Portugal então estou chamando a esse tema porque fui jovem adolescente a uma época que era muito comum a juventude sem nenhuma litigação político partidária muitas vezes irem com seus pais a assistir a parada de 7 de setembro e não havia essa polêmica de que partido tinha a prerrogativa de ser proprietário dos símbolos nacionais verde e amarelo quando se fundem numa cor só senhor presidente vira azul a gente aprende com lápis de cor quando é criança na escola e o azul também faz parte da nossa bandeira como também o faz o branco e as próprias estrelas douradas que brilham então esses são símbolos da pátria aliás o hino da bandeira fala exatamente isso querido símbolo da pátria querendo exatamente iniciar essa fala despartidarizando essa questão porque a única forma dos brasileiros se sentirem de fato membros de uma nação unida e não dividida dito isso cumpro aqui a primeira etapa da minha fala e a segunda senhor presidente que novamente na noite de terça-feira passado a supervia deixou a pé no transporte ferroviário de passageiros centenas milhares de pessoas com grave dificuldade de locomoção assunto que ocorre um dia atrás do outro não tem uma semana que o sistema de transporte de passageiros por trilho em especial a supervia porque o metrô também é transporte de passageiros por trilhos não há um dia que a população não tenha que reclamar muita relevância das injustiças que são cometidas contra ela e as autoridades competentes não se unem para resolver esse problema o problema se arrasta acho até senhor presidente que hoje deveria haver uma unidade entre a união o estado e municípios lindeiros e todos abraçarem a supervia não a supervia concessionária mas esquece esse nome abraçarem o transporte de passageiros sobre trilhos e digo isso senhor presidente porque por uma questão de investimentos não vejo num horizonte curto como o problema poderá ser resolvido e quanto mais caótico for o sistema de transporte sobre trilhos mais caótico será o sistema de transporte geral da nossa região metropolitana porque tanto o ramal de Santa Cruz quanto o ramal de Japeri demandam esses trens funcionando com conforto e pontualidade e com frequência coisa que hoje inexiste e eu tinha expectativa e tive no lançamento do PAC nosso glorioso teatro municipal fiquei lá quatro horas assistindo o lançamento do PAC mas não vi no PAC uma linha que abraçasse o sistema de transporte sobre trilhos na nossa região metropolitana do estado do Rio de Janeiro e cada vez mais e o senhor sabe disso o nível de congestionamento da Brasil e da Vermelha nos horários de pico é brutal que se estende a BR-116 a Rio-São Paulo principalmente até de Caxias praticamente até a subida da Serra e também se estende a 040 em geral da Brasil ou da Vermelha da linha Vermelha até o trevo de Saracuruna então senhor presidente essa questão está posta os meses vão passando existem ameaças a remédios e as soluções concretas não acontecem enquanto isso a população que necessita se deslocar da zona oeste e da baixada para os seus empregos ou no centro ou na zona sul ou em Madureira ou na Tijuca ou no Meia falando assim dos grandes polos geradores de emprego tem que acordar de madrugada com total insegurança que vão chegar no horário elas não podem afirmar vou sair de casa às 5 horas da manhã para estar 8 no trabalho chegar na estação tiver a notícia que o trem está parado porque não tem energia seja qualquer o motivo ou porque roubaram o cabo ou porque queimou transformando não importa a desculpa não cumprirá mais o horário e para retornar chegarão em casa praticamente na hora de dormir para acordar novamente 4 e meia da manhã está na estação às 5 horas essa é a dureza do transporte metropolitano e os números senhor presidente não mentem antes da pandemia os trens transportavam 500 mil passageiros por dia antes da pandemia hoje estão transportando 360 mil mais de 250 quilômetros de linha o metrô que é muito pouco extenso se cotejado com o número de quilômetros de linha da supervia está transportando 900 mil passageiros por dia veja só senhor presidente como os números demonstram o fracasso desse modo de transporte que deveria ter numa sociedade sã com governos sãos prioridade das prioridades aí eu me pergunto 8 bilhões de recursos que entraram da concessão da CEDAI a iniciativa privada cadê os investimentos estruturantes cadê a supervia fora desse processo mas outra que substituísse o próprio estado terceirizando ou não pudesse se investir esse dinheiro para dar efetividade esse sistema de transporte mas inventaram só para inglês ver porque nada aconteceu um transporte leve sob trilhos na baixada a gastar dinheiro em projeto porque se não conseguem manter o trem estruturador que fará qualquer ramal que demande a esse trem então senhor presidente não quero passar muito do meu tempo seguramente já passei peço desculpas a vossa excelência e encerro aqui a minha fala lhe desejando bom feriado e também a nossa deputada Renata igualmente deputado Luiz Paulo e os poucos minutos que o senhor ultrapassou é uma aula para nós o próximo orador escrito é a nobre deputada Renata Souza que vai dispor de menos minutos que o Luiz Paulo para compensar 10 minutos Renata senhor presidente eu tenho certeza que vossa excelência jamais cortaria minha fala na assembleia legislativa na casa do povo eu venho aqui dizer aí das vésperas né do feriado de 7 de setembro quando a gente traz todo o ardor da independência todo o ardor que traz aí a bandeira do Brasil mas também numa lógica de patriotismo que foi destoada nos últimos anos a gente teve toda uma lógica que em nome de uma bandeira trouxe também aspectos muito danosos para a política brasileira trouxe aspectos inclusive que versavam contra a democracia brasileira e atentando sobre instituições do estado democrático do direito então nós que passamos a pouco aí do 8 de janeiro quando tentavam supostos patriotas invadiram o congresso nacional invadiram a praça dos três poderes enfim inviabilizando e questionando as urnas que nos reelegeu as urnas que elegeu o presidente do Brasil a gente teve evidentemente uma tentativa de golpe de estado uma tentativa que foi frustrada mas uma tentativa de golpe a brasileira que demonstrou e eu digo inclusive que é uma tentativa que demonstrou a fragilidade em se organizar toda dada atrapalhada que representa esses supostos patriotas que em nome do bolsonarismo quis deixar para si próprio uma bandeira que é uma bandeira do povo brasileiro que é uma bandeira daqueles e daquelas que querem sim superar as desigualdades sociais que querem que o nosso povo tenha arroz e feijão para comer nas suas mesas que querem que o nosso povo tenha emprego e renda e não por uma lógica que tenta inviabilizar a democracia no Brasil e que tenta destoar em especial com as urnas que elegeram todos aqueles que estão dentro das casas legislativas nas câmaras legislativas mas que fazem parte da democracia brasileira e que já demonstrou a sua eficácia até aqueles que foram eleitos por essas mesmas urnas questionaram o resultado das urnas ou seja há uma contradição há um absurdo de não olhar à frente do seu nariz sequer o que representa a contradição de negar o resultado das urnas quando foi eleito por elas mesmas então nesse sentido dizer que não estamos numa normalidade democrática e que há sim tentativas absurdas de inviabilizar aquilo que nós lutamos tão de maneira tão concreta que obviamente superasse todos os males causados pela ditadura militar inclusive ainda hoje mesmo com comissão da verdade memória e justiça a gente sequer teve as pessoas responsabilizadas pessoas que torturaram mataram estuprá-lo estupraram pessoas que eram contra o regime ditatorial então hoje quando a gente pensa em todo o processo de independência do Brasil quando a gente pensa o que que representa o estado democrático de direito a gente não pode negociar com aqueles que tentam retirar o que representa esses parlamentos o que representa o voto do povo e o que representa a possibilidade do nosso povo ter o protagonismo nas lutas sociais políticas e econômicas então só que lembrar que as vésperas do 7 de setembro não podemos cair em fake news e mentiras que tentam destoar da realidade concreta do povo no nosso país e aí senhor presidente outro elemento que eu vim trazer hoje é lamentar o assassinato o feminicídio de Simone Lessa Pereira de 51 anos que foi morta a facadas dentro da sua casa e depois disso o seu companheiro foi encontrado enforcado ou seja as delegacias a delegacia de homicídios de Niterói e São Gonçalo tratou estar investigando o caso como um feminicídio acompanhado de suicídio obra o Rio de Janeiro hoje junto com São Paulo é o estado que tem maior número de feminicídios do Brasil e é portanto a nossa obrigação a nossa responsabilidade enquanto legisladores e legisladoras garantir também que haja políticas públicas de prevenção à violência contra a mulher de prevenção aos feminicídios porque isso que a gente considera como uma tragédia evitável é evidentemente a marca de uma sociedade patriarcal que olha as mulheres como se fossem propriedade dos homens e que portanto elas deveriam se curvar diante de toda a sua violência e aí inclusive violência doméstica maior número de casos de violência contra a mulher dentro da sua própria casa cometidos por um companheiro ou por um ex-companheiro isso é fundamental para que possamos fazer o debate nessa casa e para fora dessa casa na semana passada realizamos uma audiência pública exatamente sobre o impacto da violência armada na vida das mulheres e os feminicídios 25% desses feminicídios são cometidos com arma de fogo então eu não tenho dúvida de que a flexibilização ao porte e à posse de armas deixou essas mulheres ainda mais ameaçadas dentro das suas próprias casas e tornaram essas mulheres alvos fáceis dos seus companheiros ex-companheiros agressores então nesse sentido precisamos fazer um debate concreto com relação a fiscalização das armas e para a destinação inclusive e aqui a gente não tem falado muito com relação aos caques colecionadores atiradores e também que a gente teve senhor presidente um aumento significativo de pessoas que conseguiram registro de caques e aí a gente teve essas armas que num primeiro momento foram estabelecidas de maneira formal enfim e legal a gente tem essas armas parando nas mãos das milícias parando na mão de criminosos e a gente não tem um controle concreto sobre a circulação de armas no nosso país e no nosso estado então a gente precisa falar desse problema porque é óbvio que essa mulher que vai ser a principal atingida mas também atinge a violência urbana no nosso estado então eu não tenho dúvida de que esses são debates que se entrelaçam que casam em também uma perspectiva de segurança pública que supere a lógica do confronto a gente precisa entender e hoje no Rio de Janeiro se a gente tem as polícias militares com a polícia civil com 13 bilhões do orçamento do estado a gente não chega a meio por cento desse investimento em investigação que poderia inclusive salvar a vida de uma mulher que poderia inclusive evitar e prevenir que outras situações de violência urbana acontecesse então a gente precisa evidentemente de uma política pública de segurança em geral que aposte no investimento na inteligência na informação e na prevenção é sobre isso que a gente tem dito e falado com tanta com tanta quase que cotidianamente sobre isso para que a gente possa superar essa lógica se não vai ser de novo a troca de tiro pela troca de tiro crianças morrendo todos os dias crianças e adolescentes inclusive uma das leis que nós aprovamos nessa casa e que hoje é lei no estado do Rio de Janeiro é a lei Ágata que garante a investigação prioritária em casos de assassinatos de crianças e adolescentes a gente viu aí nas últimas semanas crianças morrendo dentro de casa como aconteceu com a pequena Eloá no morro do Dendê então a gente tem vários temas colocados e a lei Ágata inclusive que foi inspirado na Ágata Félix uma criança de 8 anos morta no complexo do Alemão é evidente que a gente precisa que essa lei seja cumprida para que essas famílias possam ter acesso à justiça para que tenham acesso à responsabilização do próprio Estado então nesse sentido faremos uma audiência pública no cumpra-se para que a lei Ágata seja cumprida de maneira concreta por todos os instrumentos inclusive é importante dizer que o Tribunal de Justiça inquiriu o governo do Estado para que apresentasse um plano para que a lei Ágata pudesse ser executada de maneira concreta então a gente teve o Tribunal de Justiça dando 60 dias para que o governo do Estado apresente um plano de execução da lei Ágata no Estado do Rio de Janeiro e também faremos aqui uma audiência pública da comissão do cumpra-se para exigir que essa lei seja cumprida seja no Ministério Público seja nas delegacias de polícia então isso é algo central e importante da nossa atuação e que a gente não vai abrir irmão de fazê-lo acho senhor presidente que hoje um dos debates aí nesses momentos finais eu já pude trazer aqui no primeiro elemento de fala hoje o debate no Brasil em especial no sistema de justiça é para que a gente tenha mulheres negras apontadas como possibilidade no Supremo Tribunal Federal o STF hoje não tem mulheres negras e isso remonta a nossa sociedade que é racista e que é misógina que a lógica patriarcal também opera sobre a vida dessas mulheres dessas mulheres negras que tem tanta qualidade quanto qualquer homem branco do STF mas elas não são indicadas então essa não é uma luta somente por representatividade se fosse só por representatividade ainda assim valeria a pena ainda assim era importante mas é uma luta também para que a gente possa mudar esses espaços de poder essas estruturas que não querem mulheres e muito menos mulheres negras então hoje a gente ecoar a luta de mulheres negras juristas para que estejam indicadas no STF é fundamental e que essas mulheres tenham sim a possibilidade e a capacidade de fazer com que o sistema de justiça tenha a cara do nosso povo se a gente tem 52% de mulheres 56% de negras e negras por que o STF não tem uma mulher preta esse é um questionamento central e importante porque é óbvio quando a gente fala inclusive do pacto narcísico da branquitude que é um conceito de Cida Bento que traz todo um olhar que revela o quanto que a branquitude e a branquitude não é um mero conceito para dizer entre brancos e negros é para dizer que essa sociedade que se estruturou de uma lógica patriarcal e branca vai se espelhar porque aí se a gente for lembrar da mitologia de Narciso ele se olhava no espelho e se admirava tanto e se amava tanto e se achava tão belo que era só ele que amava amava a si próprio amava aquilo que o rio refletia e no entanto não conseguia amar outras pessoas e esse mito esse mito da mitologia grega nos traz o conceito de Cida Bento que é exatamente o pacto narcísico da branquitude que só espelha o branco como se o branco a pessoa branca fosse o espelho de toda uma sociedade e tivesse uma neutralidade mas isso também está marcado na lógica colonial na lógica eurocêntrica sobre as colonizações que aconteceram no mundo inteiro então não poderia ser diferente no nosso país e portanto todas as estruturas elas são calcadas por essa lógica patriarcal então as mulheres são submetidas e também por essa lógica estrutural de racismo onde essas mulheres negras são submetidas e não são reconhecidas e valorizadas nas suas ações não são reconhecidas e valorizadas na sua potencialidade então hoje o nosso sistema de justiça é evado de uma lógica que não opera para que pudesse ter mulheres negras por exemplo no STF então esse é um debate central e importante que a gente tem travado na sociedade não dá para abrir mão de fazer esse debate é claro que em outros governos a gente sequer faria esse debate já que o racismo e o machismo a misoginia foi tão característica do último governo mas nesse governo que se diz da luta das mulheres da luta do povo preto da luta da população LGBTQIA+, nós temos que exigir sim uma mulher negra e não só uma para iniciar uma porque nenhuma temos para que tenhamos mulheres negras no STF também fazendo a disputa social e mulheres que são comprometidas e que tenham comprometimento com a luta progressista com a luta para a superação das desigualdades sociais em especial as desigualdades de gênero raça e classe eu não tenho dúvida que a luta de classes tem gênero é uma mulher tem território é uma favela é uma periferia tem uma cor é a cor preta então sigamos na luta para a maior possibilidade de dignidade para a população negra para as mulheres para a população LGBTQIA+, e para aqueles e aquelas que não se rendem de uma lógica que é perversa que fragiliza a vida das nossas mulheres do povo negro da favela dos LGBTQIA+. Muito obrigada senhor presidente bom feriado para o senhor para você também Renata vai com Deus não havendo mais orador inscrito a presidência encerra a presente sessão está encerrada a sessão